Ainda com notícias de passos, instituições de ensino particulares e públicas lá na cidade têm proibido o uso de telefones celulares por alunos dentro da sala de aula. Nesta semana, o Colégio Imaculada Conceição criou um local específico onde deverão ser armazenados os aparelhos. Segundo informa a instituição, os celulares ficarão guardados em segurança e serão devolvidos aos alunos no final do período letivo. Professores e demais profissionais da educação apontam que o celular em sala de aula para fins pedagógicos é um grande aliado, pois desperta o interesse do aluno para o aprendizado. Porém, também reforçam que o smartphone é usado de maneira não proveitosa pelos alunos, pois tira o foco na aprendizagem. A Superintendência Regional de Ensino de Passos informou que a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais trata o uso de aparelhos celulares nas escolas da rede pública estadual dentro da regulamentação da lei estadual, que diz que os celulares devem ser usados estritamente com finalidade pedagógica e para assuntos inerentes ao contexto educacional. A legislação também deixa claro que cabe às escolas discutir com a equipe pedagógica outras normas, metodologias, objetivos para a utilização desses aparelhos. Já a Secretaria de Educação da cidade de Passos informou que proibiu o uso de celulares nas escolas municipais e que seu uso será permitido somente em situações com planejamento prévio e sob a supervisão e orientação dos professores.